Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver toda a movimentação de dois homens suspeitos dentro de uma farmácia furtando o estabelecimento. Os dois suspeitos que estavam encapuzados escalaram o muro de uma loja vizinha e depois subiram no telhado. Depois disso, eles abriram um buraco no local. Sem nenhum receio, os dois entraram na farmácia, pegaram o cofre do estabelecimento e arrombaram. Logo depois, começaram a pegar todo o dinheiro que estava guardado. Depois, eles saem se arrastando e engatinhando para tentar se esconder. O crime foi registrado em uma farmácia em Paraíso do Tocantins na madrugada do último sábado. Segundo as informações do gerente do local, a ação dos criminosos durou menos que 15 minutos. Eles invadiram pelo telhado e foram diretamente para o escritório, arrombando a porta do escritório e, consequentemente, arrombando o cofre e levando uma boa quantia em dinheiro. A duração do crime foi em média de 15 minutos. Eles colocaram o dinheiro na sacolinha, que dá para ver muito bem no vídeo, e foram embora. O furto foi descoberto por volta de 5 horas da manhã, quando uma funcionária chegou à loja. O valor levado não foi informado. O caso foi registrado na Polícia Civil, mas ninguém foi preso até o momento. A situação muito ruim de risco que a gente sente aí, a gente está correndo esse risco diariamente. Nós sabemos, graças a Deus, não tinha ninguém dentro da loja, que não aconteceu nada demais, o prejuízo foi só em bens materiais. Mas a gente espera aí que a gente consiga resolver, que a gente consiga identificar os criminosos, para que eles saiam de circulação, né? E que sejam punidos por isso que eles fizeram, e que outras empresas não possam sofrer o mesmo prejuízo que nós sofremos.